Quisera ter a coragem de dizer Que é bem grande o meu amor Mas não sei o que acontece Minha voz desaparece Quando ao teu lado estou Eu procuro ir disfarçando É sorrindo ou cantando Mas por dentro eu estou Chorando Nem mesmo o céu Que a todos faz sonhar Não consegue me inspirar Eu só sei que estou sofrendo Pouco a pouco vou morrendo Só por não saber falar E sozinho eu te chamo Bem baixinho eu reclamo Que vontade de dizer Te chamo Te chamo Te chamo Te chamo Bem baixinho eu reclamo Que vontade de dizer Te chamo 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 Te chamo